Opa, nossa família! Tamo hoje aqui pra trazer mais um videozão E o vídeo de hoje na verdade é pra trazer pra vocês um react aí que aconteceu Que foi o react do Kante em relação a nova música do Kian, beleza? A música que saiu lá na Pineapple, que tá muito estourada, o Kante trouxe o react E é aquele vídeo que eu trago o react de outras pessoas pra vocês puderem conhecer também, beleza? Então, vou deixar passar pra vocês, mas antes eu sempre falo Se você quiser divulgar o maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marco dos Anjos Chama lá no e-mail, marcodosanjscontato.com Festa o react, sua história, sua divulgação e tudo mais com a gente Alavante seu perfil, conquiste visibilidade Demorou que a gente faz react, história, divulgação no canal, no Instagram, tudo lá, beleza? Chama no e-mail, marcodosanjscontato.com Ou então no site, marcodosanjscontato.com.br E é isso, vou deixar passar pra vocês aí agora e a gente comenta sobre isso depois E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do trap também Lá agora tem tudo, beleza? Notícia e tudo mais, marcodosanjscontato.com.br Você vai acessar e ficar antenado em tudo, tanto notícia gringa quanto também notícia nacional Beleza? É o link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo Vou ter que desabafar, mano Que eu vim de lá, da favela, cotidiano complicado Nasci, cresci vendo roubo e guerra, certo agindo no errado Isso que tô falando do mano de farda Que teve educação bem fundamentado Ganhou poder e a arma de fogo E me deu a escolha de pagar o sepujado Eu sei que é errado Mas nasci e vivi dentro tudo isso E na escola nem o mais estudado Consiga explicar o porquê do racismo Que eu tô sofrendo Mas senhor, por que tá me batendo? Mas senhora, por que tá escondendo? Quem me explica, eu não tô entendendo Por que sou medido sempre onde chego? Por que tão rindo do meu cabelo? Por que a branquinha me olha estranho? Por que ela acha que preto é feio? Mãezinha, por que que eu não nasci branco? Se até na escola a professora só a gente olha com ódio descaso Por que só filha perdeu uma vaga Pra mais um pretinho privilegiado E ela que disse na sala falou Cota é desculpa pra ser vagabundo Preto e branco é a mesma coisa E o racismo é desculpa pra tudo Saí da escola educado por ela E revoltado com tudo que vi A vida é corrida, tem o preto e o branco E a largada é a mesma fita Mas aí, professora, hoje estou e cheguei aqui em cima E me chegando aqui encontrei menos preto E muito mais branco do que eu gostaria Professora, me explica por que só tem branco no espaço de pessoa rica Por que branco é o cara que grava Por que é o branco quem me entrevista Por que é o branco quem me contrata Por que é o branco quem administra Por que o rap é cultura de preto E o branco que fala e a moda dita E por que normalmente o cara preto serve E o cara branco é quem manda E por que que meu papo é pra preto E as baladas que cantam só tem gente branca Mas se o preto e o branco é igual E mais da metade do Brasil é preto Por que no jantar com mais de 20 ricos De todos os ricos sou o único preto Sou o único preto Sou o único preto Sou o único preto Ó o senhor nos guarde por favor 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 Aqui embaixo Comenta o que você ia dizer É muito importante Eu sempre trago aí alguns directs De Kant De outros artistas E vários outros caras aí Que fazem live também Reagindo pra vocês Então a gente traz tudo aqui Pra vocês no bagulho Demorou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e quiser jogar com a gente Chamar lá no e-mail E é isso família Tamo junto a nós E até o próximo vídeo